Bom amigos, boa tarde aos amigos que estão sempre, a galera que está sempre acompanhando aqui o nosso papo. Eu gostaria de trazer uma reportagem hoje para os amigos, em virtude de muitas colocações que nós fazemos aqui através de nossas mídias, do Jornal Tempo, do nosso Facebook, nossas mídias sociais, o programa Flávio Azevedo. E todas as vezes que nós trazemos alguma informação sobre aquilo que não está acontecendo, na verdade é esse o termo, não está acontecendo em Rio Bonito, sempre surge um puxa-saco, um governista para dizer que não é verdade. E aí nós temos, por exemplo, a história dos repasses da prefeitura que estão atrasados para o hospital. traz essa informação na Câmara de Vereadores ontem, dia 22 de novembro, o vereador Marcos Fernando da Fonseca, Marquinhos Luanda, trouxe essa informação, cobrando inclusive providências do Poder Executivo, da prefeitura, dizendo que esteve com o secretário, o secretário realmente confirmou que não foi feito repasso para o hospital e os médicos estão sem receber. os funcionários receberam com aquela diferença, que estão sendo descontados regularmente, mês a mês, e os médicos ainda não receberam. E o vereador fez esse pronunciamento ontem. E eu convido você para acompanhar as declarações do vereador ontem na Câmara Municipal de Rio Bonito. Eu tive informação sobre o repasso do hospital da cidade em relação ao município e tem sido cobrado essa semana por alguns médicos que procuraram, que até vão receber seus salários e estão querendo saber qual é a situação. E o que eles se pediam e até vão não me tiver informação. Hoje eu estive pessoalmente com o secretário de fazenda e falou que aí não tinha repassado a condição do recurso próprio e os médicos estão lá, precisando também de fazer as suas... recebendo os seus salários para que possam também dar continuidade ao seu trabalho. Então faça um apelo aqui também, ao poder do executivo que possa, o mais rápido possível, possa a gente estabelecer esse pagamento, esse valor, para que possam repassar os seus médicos porque eles estão aí também, o suporco lá, precisando receber o seu salário. Pessoalmente, senhor presidente. Quem também, além do vereador Marcos Fernando da Fonseca, fez o seu pronunciamento, também cobrando providências em relação a serviços, a prestação de serviços do município, foi o vereador Cláudio Fonseca de Moraes, o Claudinho do Bumbu Lantes. Claudinho falou do péssimo estado em que se encontra as estradas vicinais. As estradas que ligam aí, Rio Seco, Mata, Tomascar e tal, as estradas do interior de Rio Bonito. Haja visto que essas estradas devem estar sempre bem cuidadas para poder facilitar a vida do homem do campo para que ele consiga escoar a sua produção, o que infelizmente não acontece, porque não existe uma atenção a essa questão do homem do campo. Inclusive, o vereador em suas colocações fala sobre as argumentações, as desculpas de máquina quebrada, pneu furado e tal, argumentações assim descabidas para o município. Eu posso ficar com o meu carro parado por conta de um pneu furado, falta de grana para consertar alguma questão relacionada ao funcionamento do veículo. Agora, a prefeitura não pode usar como argumentação falta de recurso para trocar o pneu de um trator, para ajeitar a estrada onde o escoamento da produção dos homens do campo precisam passar para gerar renda, para gerar emprego e para colocar produtos frescos aí na mesa do cidadão da cidade. Haja visto, eu gosto sempre de dizer aquele ditado, é que se o homem do interior não planta, o homem do centro urbano não almoça e não janta. E vamos ouvir então o que disse o vereador Claudinho, cobrando também da prefeitura ações. Vale lembrar que a gestão municipal está naquele ritmo de que o último que saia apague a luz, mas o que é básico precisa seguir acontecendo. Vamos acompanhar aí o que disse o vereador Claudio Fonseca de Moraes no seu pronunciamento ontem também na Câmara Municipal. Moraes no seu pronunciamento ontem também na Câmara Municipal. Então tem que ser feito alguma coisa. Na Imadé aparece um emagre lá que está parada, pedir um socorro de uma forma ou de outra para botar essas estradas porque está uma coisa difícil, difícil mesmo. As pessoas lá estão com um problema muito sério, pessoas que vêm aqui, ou pé, ou ganham neném, quando vai não tem condições, não tem condições de andar. Então o trajeto que você fazia em 20 minutos, hoje está levando uma hora e vinte. Então, presidente, fazendo aqui é um apelo. Tá bom, presidente? Obrigado. Bom, após colocarmos aí as sonoras, a fala desses vereadores que se pronunciaram ontem na Câmara Municipal sobre esses assuntos, sobre a questão do atendimento ao homem do campo e sobre a questão da saúde do nosso município, é importante trazer essa fala para que os puxa-sapos da prefeita, porque é assim, o governo está horroroso, funcionários não conseguem receber, a cidade está entregue às baratas, mas nós ainda temos aí alguns puxa-sapos fiéis, que seguem dizendo que o governo de Rio Bonito parece o governo, parece um município da Suécia. Eu não sei como é que é isso, como funciona a cabeça dessas pessoas, mas o grau de puxa-saquismo e paixão é tão grande pela gestora do município, se é que nós podemos chamá-la de gestora, que as pessoas preferem dizer que não estão vendo a bagunça que se instaurou em nosso município. A população nunca esteve com tanta pressa que o ano terminasse, para o novo prefeito, não importa quem, venha assumir o município, para resolver e colocar para funcionar, pelo menos as coisas básicas, pelo menos aquilo que é básico. Vale lembrar que devido à quebradeira do país, à quebradeira do governo do Estado, o próximo prefeito, seja ele quem for, não vai conseguir, igual como se tivesse uma varinha de condão, resolver os problemas. Mas aquilo que é básico, pagamento das pessoas, pagamento do prestador de serviço, do fornecedor, do servidor municipal, esses caras precisam receber, os postes precisam receber lâmpadas, os postos de saúde precisam de remédio, os exames precisam voltar a ser feitos, o próximo prefeito, se for realmente, se tiver realmente pensando no bem-estar do município, na decência, certamente vai conseguir fazer tudo isso, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com o país em dificuldade. Basta primar pela honestidade, pela seriedade, pelo compromisso com a coisa pública e pelo respeito à população. Fazendo isso, certamente vai conseguir atender bem a população de Rio Bonito. Fatos e iniciativas essas que nós não vemos no atual governo, onde já há mais de um ano, a chefe do executivo é governada, já não governa o município há muito tempo. A gente vai ficando por aqui agradecendo você e aguardem a nossa próxima reportagem. Deixe aí um like se for no YouTube e uma curtida na nossa página, se for na página do Flávio Azevedo. Valeu, gente! Abraço grande, beijo no seu coração, obrigado pelo seu carinho. Sempre! Obrigado!